Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje aqui do Falando de Yoyo é pra gente conversar um pouquinho a respeito de um ano de canal. Pois é galera, dia 15 de janeiro de 2021 eu estava postando o primeiro vídeo do canal. Foi uma vontade meio louca, meio repentina, não tinha planejado nada. Eu só falei, ó, primeiro vídeo pra dar o início no canal. Olá pessoal, tudo bem? E este daqui, olha só que momento, é o primeiríssimo vídeo do canal Falando de Yoyo. E hoje, que é o dia que eu estou postando, que é o dia 15, que vai ser um sábado, né? Eu estou gravando com um pouquinho de antecedência pra dar tempo de eu editar. Então, basicamente, um ano de canal, eu estou bem feliz. Eu queria comentar um pouquinho a respeito de como que é. Muitas vezes eu gravo aqui, né? Vocês já devem ter percebido. Muitas vezes eu estou filmando o Yoyo desse ponto de vista aqui. Eu fico sentado aqui mostrando. Várias vezes eu apareço na câmera, né? Aparecendo aqui nessa sala, que é onde eu fico pra fazer os vídeos. E hoje aqui eu estou com o meu notebook pra dar uma olhadinha nos principais vídeos. Fazer uma retrospectiva desse primeiro ano de canal. No momento que eu estou vendo aqui as estatísticas do YouTube, eu estou com 2.020 inscritos. Então, é bastante coisa. Como eu falei, eu achei que eu ia ter uns 500 inscritos. Eu passei de 2.000 recentemente. Então, fico muito feliz, muito agradecido. E eu queria comentar um pouquinho aqui a respeito de alguns vídeos específicos aqui. Eu vou ordenar aqui pra eu ficar vendo os vídeos mais populares. E tirar algumas conclusões a respeito. O meu vídeo mais popular é Yoyos Baratos. Vale a pena? Pelo menos até o momento. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está com 29.000 acessos. Foi um vídeo que eu não tinha planejado direito. Eu tinha ido no mercado, ia voltar a pé e decidi passar no centro da cidade. Comprar um monte de Yoyos Baratos que eu achasse. Fiz uma varredura. E acho que o pessoal gostou. Pelo menos atraiu muita gente. O segundo vídeo mais visto do canal é Como Jogar Yoyo. Então, é interessante porque é um vídeo bem direto ao ponto. Como Jogar Yoyo. Não é um vídeo ensinando uma manobra específica. Combos avançados, nem nada do tipo. É um vídeo ensinando como jogar Yoyo. O básico do básico. Daí o terceiro vídeo mais visto. Olha só. Como Fazer o Nó na Corda do Yoyo. É também um vídeo extremamente básico pra quem está começando. Então, eu fiquei realmente pensativo aqui que o pessoal que está começando a jogar agora é o que mais entra nesse tipo de vídeo. Eu acho que vale a pena fazer conteúdos principalmente focando nesse pessoal que quer começar a jogar e está buscando ajuda. O quarto vídeo mais visto aqui. Testando Yoyos muito baratos. Eu vi que aquele lá tinha dado certo. Que é o vídeo mais visto do canal. E esse daqui também. Testando Yoyos muito baratos. Que eu comprei no Shopee. Também deu super certo. Postei faz pouco tempo. No momento faz três meses. E já está quase com sete mil acessos. Esse daqui. Que ficou em quinto lugar do vídeo mais visto. Pelo menos até agora. Eu não esperava. Mas eu fiquei bem contente. Que é a modalidade de Yoyos. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Classic e mais. Eu não achei que fosse ter tanto acesso assim. Mas pelo jeito o pessoal está interessado em saber. Ou pelo menos gostaria de saber. A respeito dessas modalidades de Yoyos. Que são voltadas para o Yoyos de rolamento. Já não é uma coisa tão iniciante. Daí aqui. Eu vou comentar só o top 10. Para não ficar muito, muito, muito encheção de linguiça. Os Yoyos da Coca-Cola voltaram. Esse foi um vídeo que eu fiz com base nos Yoyos da Champion. Que é a Champion que começou com essa ideia de revitalizar, digamos assim, os famosos Yoyos da Coca-Cola. Logo em seguida a Yoyos Brasil também fez isso. Se eu não postei vídeo dos Yoyos da Yoyos Brasil, da Coca-Cola, eu vou postar em breve, tá? Mas enfim. Tem aqui também um vídeo do Yoyos Blazing Team Morph Master. Esse eu não esperava mesmo que fosse ter tanto acesso. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Eu acho que foi o segundo vídeo de Yoyos que eu fiz, né? Mostrando um modelo. E o pessoal gostou dessa ideia do Yoyos que modifica o formato ali. Tanto é que o Yoyos é difícil de achar. Eu nunca mais achei. Pouco tempo depois eu já não tinha achado em lugar nenhum. Daí aqui no top 10, em oitavo lugar aqui. A febre do Yoyos acabou. Esse foi... Talvez tenha sido o carro-chefe. O que eu mais gostaria que tivesse feito sucesso. E realmente deu boa. Porque dos mais de 100 vídeos que a gente tem até o momento. Eu acho que a ideia... Esse vídeo pegou, né? O pessoal assistiu. Que é para explicar a ideia da questão das campanhas nas escolas. Por que é uma febre. Por que que às vezes vai e depois acaba. E explicar também a existência do Yoyos de rolamento. Que é uma coisa que eu acho importante. Daí aqui. Outro vídeo que deu bastante acesso. Yoyos de rolamento importado. Veja. Nem é um Yoyos de alto nível. Nem é um Yoyos bom. Mas deu mais acesso do que qualquer Yoyos bom que eu tenha feito aqui. Vídeo no canal. Olha que curioso. E aqui o outro. Todos os modelos de Yoyos da Fênix. Também foi um vídeo que fez bastante sucesso. Foi um dos primeiros que eu fiz. O que eu gostaria de falar a respeito? Primeiramente agradecer a todo mundo que assiste. A todo mundo que vai continuar assistindo. Eu postei muito vídeo. Porque a ideia era fazer um vídeo por semana. Depois eu mudei para dois vídeos por semana. E atualmente eu estou com três por semana. Não sei até onde eu vou aguentar. Até porque esse vídeo que você está assistindo. Está saindo num sábado. O que quer dizer que nessa semana teve quatro vídeos. Eu abdiquei de muita coisa. Por exemplo. O meu mestrado. O meu mestrado está atrasado. Por causa do canal principalmente. Um pouco pode ser preguiça. Pode ser preguiça. Mas está atrasado. Porque eu já devia ter terminado ele. Mas eu estou aqui gravando o vídeo. E o prazo está apertando. Mas enfim. Também veio a questão do site. Era uma coisa que eu não tinha planejado a princípio. O Instagram era uma coisa que eu não tinha planejado a princípio. Eu ainda vou desenvolver bem mais a questão do Instagram. Mas a questão do site é uma coisa que eu estava pensando em fazer. Quer dizer. A ideia surgiu depois do canal. Tem um monte de informação lá. Eu quero ainda complementando aos poucos. Na medida que eu achar necessário. E também. Acho que esse é o principal fator que eu não esperava para 2021. Que foi a loja. Eu não imaginava inaugurar uma loja no canal. Eu cometi algumas besteiras. A ideia era vender alguns oi-oi-os que eu mostrasse aqui. Então. Poxa. Eu mostrei o oi-oi-o. Fiz o vídeo. Mas eu não vou jogar com o oi-oi-o. Então. Decidi vender por um preço mais acessível. Do que o praticado em outros lugares. Para manter a roda girando. E daí pegar esse dinheiro. E comprar outros oi-oi-os para mostrar aqui no canal. Eu não imaginava que eu fosse criar uma loja. Então. Até tive que aprender como é a questão de etiqueta. Como que é a embalagem. Como que embala um produto. E código. Eu cometi basicamente todos os erros possíveis. De um vendedor iniciante. Eu acho que todos. Não tinha embalagem. Colocava a fita em cima do código de barras. Na hora que ia ver. Na hora de terminar de embalar. Nossa. Mas um monte de besteira. Não tinha o problema do código de rastreio. Eu cometi muito erro. Sabe. Então foi um aprendizado. Porque eu acho que pelo menos esses erros eu não cometo mais. Mas. De novo. Foi uma ideia que surgiu ao longo do ano. Eu não tinha planejado isso. Né. Assim como eu não tinha planejado fazer três vídeos por semana. Assim como eu não tinha planejado que o canal fosse chegar a dois mil inscritos. Logo no primeiro ano. É. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu fracassei em alguns aspectos. Principalmente. No quesito de tutoriais. É. Era uma coisa que eu queria fazer. A ideia principal. Quando eu comecei o canal. Era. Além de fazer algumas informações extras. Sobre o ioiô. Era fazer um canal voltado a tutoriais. Bem explicadinhos. Eu fiz alguns. E logo em seguida eu parei. Né. Porque eu estava estruturando algumas coisas. Eu queria deixar um fundo melhor. Eu queria deixar uma qualidade melhor. Eu queria uma visão em primeira pessoa. É. Eu estava. Os tutoriais que eu gravei. Eu estava com a camiseta da Fênix. No final do ano. Eu mudei de time. Né. Eu não sou mais da Fênix. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu já sou da Magic Ioiô. Então ia ser meio estranho. Continuar gravando tutorial com a camiseta da Fênix. Sendo que agora eu sou de outro time. Né. De ioiô. Então. Foram várias mudanças que eu não tinha planejado. Eu. Eu acho que eu vou manter três vídeos por semana. Enquanto eu aguentar. Eu vou manter três vídeos por semana. Meu mestrado. Que suporte essa quantidade de vídeos. Porque querendo não dá trabalho. Tá pessoal. É. Se arrumar a luz. Arrumar o enquadramento do celular. Né. Que eu filmo com o meu celular. É. Depois passar para o computador. Editar. É. Fazer upload no YouTube. Colocar aquela thumbnail. Que é aquela imagem que fica. Quando você vai clicar no vídeo. Né. Só tudo eu que faço. Né. Eu tive algumas ajudas. Principalmente na questão do banner do canal. Na questão da. Da intro do canal. Da introdução do canal. Uma coisa que não fui eu que fiz. Né. Mas boa parte do que eu faço aqui. Ainda sou eu mesmo. Né. Então isso acaba tomando. Bastante tempo. Acho que esse que é o principal fator. Né. Tempo que eu podia estar jogando. Eu estou fazendo conteúdo para o canal. Porque é uma coisa em que eu acredito. Que eu. Desde o primeiro dia. Que eu decidi fazer aquele vídeo. Na correria de dois minutos. É. Ou um minuto. Eu nem lembro mais. É. Eu queria fazer algo grande. Eu queria fazer algo que realmente desse certo. E eu estou me esforçando para isso. É. Dois mil inscritos até o momento. É. Ainda está bem no chão. Perto do que eu acho que dá para chegar. É. E não estou falando porque eu quero que o meu canal seja enorme. Eu quero que o canal ajude. Né. Agregue para quem quer aprender. Então por isso que eu quero muito focar em tutoriais. Mas eu não sei quando que eu vou fazer isso. Eu acho que talvez ainda demore um pouquinho. Porque eu tenho vários vídeos de ioiô. Que eu quero fazer ainda. Que eu até já comprei. Daí eu tenho que fazer o vídeo. Enfim. Mas os tutoriais vão sair. Vai ter tutorial de eixo fixo. Tutorial de rolamento. Vai ter sorteio no Instagram. Vai ter um monte de coisa. Tá. Então eu queria só mais bater um papo. Esse vídeo é um vídeo extra. Como eu falei para vocês. Mas para bater um papo a respeito do que. De como foi esse primeiro ano. Das mudanças no percurso que eu fiz. Em breve eu vou organizar um campeonato de ioiô. Do Falando de Ioiô. Eu quero incentivar o ioiô como esporte. Como eu falei. Eu quero agregar. Mesmo quando é um ioiô que a pessoa não tem interesse. Ela assiste o vídeo. E consegue entender um pouco do ioiô. Como que ele é. Eu não foquei tanto em fazer conteúdo para viralizar. Eu sei que tem algumas redes sociais. Como Instagram e principalmente TikTok. E TikTok por sinal. Eu realmente não vou fazer. Eu não tenho. Não tenho muito saco para isso. Acho que o velho aqui. Tá. O velho ranzins e rabugento. Tá começando a florar em mim. Não é para mim TikTok. É. É algo que mais dá acesso. Viraliza. Do que agrega para quem realmente pratica. Para quem realmente joga. E se interessa. Então eu prefiro crescer aos pouquinhos. E fazer um conteúdo que eu particularmente acho relevante. Do que fazer um conteúdo para o TikTok. Que vai ter 50 mil acessos. E uma semana depois. O pessoal vai só assistir. Vai esquecer. E vai embora. Sabe. Eu quero algo mais permanente. Mais contínuo. Que é um trabalho que eu estou desenvolvendo aqui. Certo. Enfim pessoal. Esse foi o vídeo. Eu não tinha feito script nenhum. Eu só fui de cabeça. Falando um pouquinho aqui. O que eu. Coisas que me vinham na telha. Enfim pessoal. Eu estou feliz. Eu estou satisfeito. Tem bastante vídeo para fazer. Tem ioiôs aqui. Que eu já vou fazer vídeo hoje mesmo. Assim que eu terminar de gravar. E vou editar depois. E assim vai pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que continuem acompanhando o canal do Falando de Ioiô. Deixe seu comentário. Sua sugestão. Isso sempre ajuda e incentiva a gente bastante. E a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um grande abraço para você. E até a próxima.